E assim, é um trabalho muito especial, que eu gosto muito, assim, acabou virando parte da minha vida, enfim. Isso é bom e ruim, mas o tempo não tem, eu quero fazer outras coisas, só que eu tô pega, né? Agora, por exemplo, a gente encerrou a parte de inscrição do Beco dos Artistas, 500 pessoas inscritas. Uau! É muito artista! É muito artista, é muito artista, e eu tava olhando, tipo, a CCGP esse ano foi 900, eu falei, caraca, só 400 de diferença, só que, tipo, é a CCGP! Sim! E eu fico, meu Deus, que lugar importante é esse que a gente tá, que realmente é muito importante fomentar a cultura nerd geek para o público e para os trabalhadores, né? Para esses trabalhadores daqui, porque a gente, no final, é trabalhador, a gente tá aqui, vocês estão apresentando o podcast, vocês são trabalhadores da cultura, né? Então, é, inclusive, mudar essa lógica de achar que a pessoa tá apresentando conteúdo no YouTube, um conteúdo de podcast, ela não é trabalhadora da cultura. Ah, e eu acho que as pessoas estão começando a entender mais sobre isso, né? Olhar para os produtores de conteúdo como pessoas que também estão trabalhando, né? Porque eu acho que, às vezes, os nossos conteúdos são tão, tipo, entretenimento, é tão de good vibes que a pessoa não tem aquela lógica de, ah, tá trabalhando. Porque eu acho que, querendo ou não, o trabalhador atrelou muito ao pesar. O trabalho é aquela coisa pesada, é muito difícil. O que é realmente, em alguns aspectos. Mas se a gente estivesse aqui chorando e apresentando, não ia dar, né, gente? Cara, ano passado eu passei por um processo muito difícil, assim. Eu tava, a gente tava na jornada do Lança Braba, e meu pai tava internado. E aí, tipo, era literalmente esperando a ligação pra saber se meu pai ia morrer ou não. E eu apresentando o podcast. Porque eu preciso trabalhar, entendeu? E é aquela, você engole e bora trabalhar, né? Exatamente. Então, gente, valoriza os criadores que vocês gostam. Porque vocês não imaginam as coisas que tem por trás, pra gente estar aquela... Belíssima pra vocês, viu? Ó, e falando nisso, me conta umas referências suas, assim. Pessoas que te inspiraram nesse processo. E que podem inspirar, talvez, a galera que tá aí assistindo. Com certeza. Cara, eu tenho muita inspiração, assim. Vai parecer meio clichê, mas a história da minha mãe é uma história muito bonita. Que fofa, eu amo essas histórias, assim. É uma história muito de superação. Ai, gente, vou chorar. Ai, chora, chora mesmo. Qual que é o nome da sua mamãe? Pode chorar. Ai, eu já vou chorar junto com ela. Que empatia, que amedosa. É, Dona Andréia. Acho que a história da minha mãe é uma história muito bonita. Muito bonita não, né? Porque a gente não pode colocar nesse lugar de, tipo, romantizar as dificuldades. Assim, com certeza. Mas esse afinco. Porque as pessoas sempre falam pra mim, assim. Nossa, você e seu irmão, vocês são muito... A jornada de vocês. Por que isso? Meu irmão, ele... Nesse mesmo momento que a gente tava tocando, por exemplo, o Festival por Cotas. Ele pegou uma câmera emprestada com um aluno da ECA. e foi rodar o conteúdo dele. Nesse processo todo, hoje, meu irmão é responsável pelas redes... A nossa empresa, né? É responsável pela gestão das redes sociais, do Racionais, do Mano Brown. A gente trabalha com vários artistas do Rap Nacional. Então, você... Olha essa jornada que é. Você pega uma câmera. Você consegue ter a oportunidade de ter acesso a uma câmera. E como isso muda a vida da sua família. Muda. Eu falei agora que a gente quer... Que a gente separou agora de novo eu e minha mãe. E é, tipo... Putz, minha mãe numa casa super confortável. Cada um dos meus irmãos tem um quarto. Porque minha mãe casou de novo. E tem o Samuelzinho e a Vitória. Que são os filhos desse segundo casamento. Hoje ela é separada e tal. E é só ela e os meus dois irmãos. Nessa nova jornada na casa nova. E é uma casa super confortável. Grande, assim. Que incrível. Tem o churrasco. Tem a parte de... O quintal no fundo com o quintal na frente. Assim, uma casa muito bonita. De uma realidade. Que tempos atrás a gente voltou até pra gravar um conteúdo. Que eu e o Jeff estavam fazendo. A gente voltou na casa que a gente ficou por muito tempo lá no Capão Redondo. E assim... É... A primeira coisa. Quando eu tive meu primeiro apartamento sozinha que eu fiz. Não tinha nada, gente. Eu comprei uma mesa de jantar. Sabe por que eu comprei uma mesa de jantar? Porque a gente ficou por anos eu almoçando e jantando na escada. Porque não tinha espaço pra uma mesa de jantar. Uau. E na minha mente, eu queria experimentar o que é, tipo... Ter uma casa que tem uma mesa de jantar. E parece, gente. Não é papo, tipo... De... Ai... É... Colocar nesse sentido de... Ai, superei as dificuldades. Mas como que dentro de várias realidades das pessoas. E atravessamentos que existem na vida delas. Uma mesa de jantar era a coisa que eu mais queria naquele momento. Com certeza. E acho que quando a gente fala desse exercício de empatia. Porque as realidades são diferentes. É... Tipo... Às vezes você tá aí assistindo esse podcast. E o que você mais quer é trabalhar com desenho. Sim. O que você mais quer é trabalhar com games. O que você mais quer é, tipo... Mudar a realidade da sua família. E a gente precisa ter essas conversas francas. Sobre mudar as realidades. Sobre os atravessamentos de classe. Como essas dificuldades... Elas acabam quase que matando os sonhos. Essas esperanças das pessoas, né? Total. Então, assim... Parece meio xalala. Você me perguntou da minha inspiração. Olha onde eu fui. Foi pra mamãe. Foi pra mamãe. Tudo conectado. Porque... Já chorei. Se você não tivesse essa inspiração da sua mãe. Você não conseguiria ter essa força. De continuar batalhando. E de batalhar com o seu irmão. De vocês mudarem a vida. De vocês em conjunto. Eu acho que isso é muito incrível, né? Muito. Atinge um local que é muito importante. Recentemente, a gente passou pelo Dia das Mães, né? E aí, meu irmão... Ele ligou pra mim um dia depois. Porque a gente acabou perdendo a nossa mãe em 2019. Pra um câncer. Você sabe como que é essa perca de alguém assim na sua vida. E... E ele tava comentando, né? Sobre como que a gente que é ser humano. A gente aprende a sobreviver a qualquer tipo de situação. Sabe? Qualquer coisa que a gente passa, a gente desenvolve habilidade. De tá superando as dificuldades. E de se surpreender com isso, né? E que nem eu falei pra ele. Eu acho que a melhor forma de eu poder honrar a memória da minha mãe. É continuar vivendo. Porque o esforço que ela teve. Pra me prover as oportunidades que eu tive. Ela fez tudo que tava ao alcance dela, sabe? É... No caso da minha mãe, ela veio de uma infância. Onde ela corria perto de Rio e Ribeirão. Pra ver se achava uma abóbora crescendo. Uma berinjela. Alguma coisa. Pra poder ter o que comer em casa. Porque senão os irmãos e ela não iam ter nada pra comer. E hoje eu tô lá construindo o meu escritório gamer. Na casinha. Naquele espaço. Fazendo o que eu amo. Podendo ajudar outras pessoas no processo. Aí você fala... Caraca. Não começou aqui. Sabe? Tenha um esforço. Tenha uma carga. E a gente puxa isso, né? Essa inspiração de ter essa batalha. De ir pela frente. E ir impulsionando outras pessoas num processo. Então eu acho maravilhoso. E hoje vocês são inspiração também pra muita gente, né? Eu tenho certeza que tem uma galera aí que tá vendo. Que pega uma esperança danada. De olhar e falar... Puts, olha. Se elas conseguiram. A história delas parece com a minha. Com certeza. E elas conseguiram, né? Então eu também posso. E é isso mesmo, galera. Vai em frente. Acredita. Porque o caminho não é fácil, né? Não. Não é fácil. Mas vale muito a pena a gente fazer o que a gente ama. Aquilo que a gente acredita, né? O nosso trabalho acaba fazendo muita diferença. Faz a diferença e impacta a vida.